Então relaxa, relaxa Então relaxa, relaxa E aí nozinha Relaxa se não me encaixa Novinha vem fazer comigo O que você mais gosta Relaxa se não me encaixa Eu te pego de frente, pego de costa Vem fazer comigo O que você mais gosta Relaxa se não me encaixa Eu te pego de frente, pego de costa Tamborzão tá rolando um sol Senhoras eu tô maluco Já virei moleque piranha Paradão, prostituta As novinha só quer mexer Mexe gostoso que eu te dou pressão Vai desce daquele jeitinho Novinha relaxa, vem na posição Para na posição É bola e relaxa Para na posição Relaxa se não me encaixa Para na posição É bola e relaxa Para na posição Relaxa se não me encaixa Então relaxa, relaxa Relaxa se não me encaixa Relaxa, relaxa Então relaxa, relaxa Relaxa se não me encaixa Relaxa, relaxa Relaxa se não me encaixa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa se não me encaixa Música Novinha vem fazer comigo o que você mais gosta Relaxa se não não encaixa eu te pego de frente, pego de costa Vem fazer comigo o que você mais gosta Relaxa se não não encaixa eu te pego de frente, pego de costa Tamborzão tá rolando solto, senhoras eu tô maluco Já virei moleque piranha, paradão, prostituta As novinha só quer mexer, mexe gostoso que eu te dou pressão Vai desce daquele jeitinho, novinha relaxa vem na posição Para na posição, rebola e relaxa Para na posição, rebola e relaxa Para na posição, rebola e relaxa Para na posição, relaxa se não não encaixa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá